Ainda que Guiripro Rasca fora do octógono seja total paz, amor e good vibes, não instigue tanto Alex Poitain no campo emocional da rivalidade, se engana quem pensa que o brasileiro não chega pra esse UFC 295 totalmente pressionado. Porque em relação à conquista alegado, sábado pode simplesmente ser a noite mais importante da carreira, o auge, o pico de 20 anos de empenho. Poitain se tornaria o primeiro homem brasileiro duplo campeão linear do UFC. Coisa que nem Anderson Silva, José Aldo, Shogun, Minotauro, Vitor Belfort, os nossos grandes conseguiram. Poitain também seria o primeiro duplo campeão da história do maior evento de MMA do mundo em apenas sete lutas. E faria isso com vitórias sobre quatro campeões mundiais em sequência. Israel Adesanya, Sean Strickland, Yeblarovic e Iri Prohasca. Pessoal, só o John Jones foi além. Conan Fillerow, Maurício Shogun, Quinton Jackson, Lilton Machida, Hachar Evans e Vitor Belfort. A situação é tão bizarra que hoje o lutador que chegou ao duplo campeonato mais rápido foi o Randy Kutu, com nove lutas. Só que isso foi numa época em que suas duas divisões, até 93 e 120 quilos, tinham menos de 12, 10 contratados cada. E pra disputar o cinturão dos pesos pesados, bastou o Randy anunciar o abandono da aposentadoria, que apareceu o Tyroshot contra o Tim Silva. O Poitain chega duas rodadas antes e sem ter tido o Tyroshot direto. Conor McGregor, lutador mais famoso e rentável que o nosso esporte já viu, com toda a sua fama e hype, chegou em 10 lutas. Se a gente for falar em tempo, a distância só aumenta. Randy Kutu pisou no UFC em 1997, e o segundo cinturão só apareceu 10 anos depois, em 2007. E o John Jones, a grande referência, demandou 22 lutas, 15 anos, até que ele estivesse pronto pra conquistar o segundo título. Vencendo o sábado, Poitain terá chegado em 2 anos e 1 dia. É aquele negócio, campeão do Glory, temos dezenas, até outros brasileiros. Duplo campeão, o Robin Van Hoosmalen também já foi. O próprio Adesanya pode dizer que já foi campeão no Glory, de um torneio, e depois venceu no UFC também. Agora, duplo campeão linear em ambos, no Glory ainda simultâneo, é um feito praticamente impossível de ser replicado. Tão difícil e improvável, que mesmo o Poitain sendo um fenômeno, também contou com uma conjuntura toda especial e muita sorte. A gente pode debater até amanhã essas condições, como ele chegou aqui. Mas o ponto é que se venceu o ProRasca no sábado, Poitain fica ainda mais incomum entre os já incomuns. Ele já se destacou entre os campeões, agora estaria se destacando dos duplo campeões, porque fez em duas modalidades. Até Henry Cerrudo e Kyla Harrison, campeões olímpicos e no MMA, o próprio Francis Engano, que fez o que fez com o Tyson Fury, podem ficar pra trás, dependendo do filtro usado. A Kyla levou dois ouros olímpicos, mas o nível de competição na PFL é menor. Cerrudo tem um ouro fora e foi duplo campeão, mas não venceu quatro ex-campeões do UFC. Venceu três, Demetrio Johnson, TJ de Lachó e Dominic Cruz. Aí pode entrar uma discussão subjetiva sobre o que é mais difícil. Vencer os melhores kickboxers do mundo até 85 e 95 quilos? Ser campeão olímpico de wrestling estilo livre até 55 quilos? Ou ser duas vezes a melhor judoca até 78 quilos? Onde há mais competição? Sinceramente, não sei, é um bom debate. Agora, pra quem espera a frieza dos números, o Poitain de fato nunca vai igualar as 10 defesas de cinturão do Anderson Silva ou os números do José Aldo. Não dá tempo, ele já tem 36 anos. O Anderson fez 46 lutas de MMA, o Aldo 39. O primeiro dedicou 23 anos ao esporte, o segundo 18. O Poitain treina MMA sem qualquer divisão de atenção há pouco mais de dois anos. E olha que bizarro, nesse tempo todo, o Anderson Silva pode dizer que já bateu quatro caras que vestiram cinturões do UFC. Carlos Newton, Heath Franklin, Vitor Belfort e Forrest Griffin. José Aldo, somando UFC e WC, que na época era o maior evento do mundo para pesos penas, também quatro. O Ryan Faber, Mike Brown, Frank Edgar e Chad Mendes. O exato mesmo número de campeões mundiais que o Poitain terá no seu cartel se vencer no sábado. De novo, o Poitain tem 10 lutas de MMA. Sinceramente, não acho que ele completa 20 antes da aposentadoria. Sim, ele teve passe expresso. Foi favorecido pela rivalidade com Israel Adesanya e pelo domínio do nigeriano que estava sem adversário. Só que muita gente cita isso como demérito. Como se vencer um dos melhores strikers da história fosse ruim. Sendo que o cara foi lá e venceu de novo. Também é inegável que o Poitain recebeu uma fila indiana de strikers. Blindados, Strickland, Adesanya, Yiri, Ian. Todo mundo casa bem, afeição. Se o caminho fosse pavimentado, por exemplo, com, sei lá, Robert Wittaker, Magomedian Kalaev, Hansak Maev, o destino podia ser outro. Ou não, a gente não sabe. Ele venceu quem o UFC botou na sua frente. E outra, a gente pode dizer isso sobre literalmente qualquer outro campeão. Eu de verdade acho que qualquer um pode ser batido dependendo do adversário da noite. Sempre cito esse exemplo. Se o Mike Tyson tivesse enfrentado o Evander Holyfield no início da caminhada, teria virado esse fenômeno todo? Porque eles são da mesma geração. Subiram juntos e só se enfrentaram com 31 e 34 anos. Projetar o que poderia ter sido ao invés do que é, pra mim, é perda de tempo. Então, voltando. O Poitain nunca terá as 10 defesas de título do Anderson Silva. Ali dentro do octógono, talvez não seja tão criativo, elusivo, showman, quanto o carismático Homem-Aranha. Mas o Anderson não foi duplo campeão do maior evento de trocação do mundo e dentro do seu UFC não avançou. Arriscou a disputa do segundo cinturão. Sim, dizer que o Poitain supera o Anderson Silva no MMA com uma vitória sábado, pelo simples fato de um estar com dois cinturões e outro com um, é temerário. Não cola. A carreira do Henry Cerrudo na modalidade também não superava do John Jones antes mesmo da luta contra o Cyril Gannes. Mas se a gente apartar carisma e aspecto comercial e expandir o debate pra qual das carreiras é esportivamente mais impactante, a coisa fica interessante. E o Poitain tá a uma vitória disso. Precisa vencer o ProRasca. E lá na stake, inclusive, é franco favorito. O Poitain tá pagando agora 1,85 pra cada real apostado em caso de vitória, enquanto o Yiri paga 2,05. E quem quiser aproveitar as odds de momento e não focar deixado na stake, não esquece de, no ato do registro, botar lá código promocional sexto round tudo junto. Pra quem se registrou na stake com o nosso código, tem sim uma promoção pra luta principal do UFC 295. Aliás, é uma das promoções mais vantajosas que já fizemos até hoje. Enfim, só o fato desse debate ser válido já mostra a estatura que o Poitain alcançou nos esportes de combate. E olha só que curioso. Pra entrar pra história, ele terá que necessariamente bater o homem que tomou o cinturão do seu mentor no MMA, Glover Teixeira. Sendo que o Yiri ainda tá invicto contra brasileiros. Quatro lutas e quatro vitórias. Isso no Madison Square Garden, local onde o Poitain tem três lutas e três vitórias por nocaute. Sendo que a primeira defesa de cinturão provavelmente seria contra o cara que aposentou o Glover, Jamal Hill, outro ex-campeão do UFC, também striker. Jornada digna de filme. Mas claro, se apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, o que vai dar nesse sábado? Em quem estaria o seu dinheiro? Alex Poitain ou Yiri Prorasca? E se o Poitain vencer, você acha que ele entra no grupo de grandes da história dos esportes de combate, como eu citei aqui no vídeo? Ou não tanto? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Não deixa de deixar o like, não esquece de clicar na mãozinha positiva, que ajuda bastante aqui o nosso trabalho. E não perde a resenha de ontem, que é um recado para Jailton Malhadinho. Não se misture com essa gentalha que te critica pesadamente nas redes sociais mundo afora. Explica o porquê aqui. Porque é importante ele entrar por um ouvido e sair pelo outro. Beleza? Grande abraço a todos e até amanhã.